Os ambulantes para voltar a trabalhar no centro da capital vão precisar de autorizações temporárias fornecidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá 200 camelôs e ambulantes vão ter direito a esse serviço A autorização é válida para 180 dias 30 dias os trabalhadores vão atuar no calçadão da rua Antônio João A Secretaria de Trabalho cabe a ela organizar esses trabalhadores para que eles tenham renda para sustentar suas famílias Agora quanto a fiscalização continua a cargo da Secretaria de Meio Ambiente Ou seja, o vendedor ambulante, o camelô que for vender seus objetos nas ruas, nas calçadas evidentemente ele vai ser apenado e a sua mercadoria vai ser confiscada Mas a medida é temporária, pelo menos até que essa galeria localizada na área central da cidade seja disponibilizada aos ambulantes A prefeitura vai investir nesse novo local na ordem de 200 mil reais para reformá-lo e pagar o aluguel durante esses seis meses Depois desses seis meses os camelôs vão ter que autossustentar o local e a prefeitura vai trabalhar levando cursos de atendimento de qualificação para eles vamos fazer parceria com o SEBRAE para transformá-los em empreendedores individuais Os ambulantes vão trabalhar também em horário estipulado das seis da manhã às seis da tarde e vão seguir algumas obrigações como manter o local limpo e não fazer o comércio de bebidas alcoólicas Vão receber um manual com as suas obrigações e deveres e aqueles que não cumpriu esse manual de deveres e obrigações correm risco de ter sua permissão cassada e assim perder a sua oportunidade de ser vendedor ambulante